Olá pessoal, tudo bem? Azevedo aqui, e o vídeo de hoje vai ser um vídeo aí, preparação pra você que vai aproveitar as promoções do fim de semana. Azevedo, que promoções do fim de semana você tá falando? Não tô sabendo de nada. Então, pessoal, volte alguns vídeos aí. Paulo já fez um vídeo sobre o Prime Day que tá chegando, vai ser no dia 21, no dia 22, se eu não me engano. E também tá chegando o Father's Day, que é o dia dos pais lá nos Estados Unidos, que é um dia diferente, né, aqui do Brasil que a gente comemora. E com isso, as promoções já vão começar nessa quinta, sexta, e vão emendar o Prime Day, vão emendar as promoções do Walmart, da Target, e se bobear, vai ter promoção até quarta-feira que vem. Então, eu tô aqui pra mostrar o Rakuten que muita gente não conhece, também que mudou o visual, então eu vou mostrar aqui algumas dicas aqui, de como você aproveitar ainda mais as promoções aí, começando pelo dia dos pais, até quarta-feira aí, em algumas outras lojas. Primeira coisa, o Rakuten, o que que é, Azevedo? Eu nunca vi o Rakuten. O Rakuten é um sistema de cashback, ou seja, vamos falar que aqui pelo Rakuten, essa loja aqui, a Robot, ela esteja com 10% de cashback. Eu fiz um pedido lá de 100 dólares, mas eu ativei o cashback aqui pela extensão do navegador. Então, quer dizer que desses 100 dólares que eu gastei na loja, se a loja estiver com 10% de cashback, eu vou receber 10 dólares de volta. E esse valor vai aqui pro meu saldo, e de tempos em tempos, em datas programadas, o Rakuten faz o depósito via PayPal. Não vou me aprofundar muito na questão de cadastramento e tudo mais, como funciona o cashback, como cadastrar o PayPal, porque a gente tem outro vídeo sobre isso, eu vou deixar linkado aqui, caso você tenha alguma dúvida. Mas é muito fácil configurar tudo, pessoal, em 2, 3 minutos você faz isso na sua conta, bem simples. E você que quer se cadastrar, não tem conta no Rakuten, eu vou deixar um link aqui embaixo, primeiro link da descrição, pra você se cadastrar, e se cadastrando pelo nosso link aí, você vai ganhar 30 dólares de cashback. Então, primeiro link na descrição. Vamos lá, pessoal, pra quem já conhece aí o Ebates, né, que depois virou o Rakuten, eles mudaram bastante coisa no site, né. Então vamos começar aqui, tá tendo uma promoção de double cashback aqui em stories aqui, tá tendo essas lojas aqui, que tá tendo cashback. Aqui embaixo tá tendo o double cashback em stories, isso aqui seria pra loja presencial, pelo que eu entendi. Então, isso aqui não interessa pra gente, e sim o online. Então tem essas lojas aqui. Azevedo, é só essas lojas, é só esses sites? Não, pessoal, você pode clicar aqui pra ver todas as lojas. E antigamente, aqui aparecia a lista de todas as lojas, e aqui do lado aparecia pra você ver mais. Bem como esse daqui, pessoal, como tá aparecendo aqui embaixo, pra você ver todas as lojas. Aí listava, e aqui embaixo tinha um sistema de procura, né. Se você usava o Ebates, vai se lembrar disso. Hoje não, hoje tá assim, eles deram uma encurtada aqui, e a pesquisa que era aqui embaixo já jogou aqui pra cima. A primeira dica que eu dou é, procure pela sua loja favorita. Vamos falar que você quer comprar na Gap, então você vai digitar aqui Gap. Aqui já me jogou direto pro site da Gap, que tem algumas coisas interessantes, pessoal. Se eu quiser ir pro site da Gap, que tem os 2% de cashback que eles estão falando aqui, é só eu clicar em Shopping Now, vou ser redirecionado pro site, com o meu cashback ativo. Mas tem outras coisas muito interessantes aqui na página da loja, que você deve olhar. Aqui, por exemplo, na página da Gap, tá com promoção, ó. É, 50% de desconto, mais 10% extras de desconto, em qualquer ordem, mais 2% de cashback, se você usar esse cupom aqui, o Sunshine. Então, geralmente, eles separam aí os cupons por setores, pessoal. Não quer dizer que vai funcionar pra qualquer item do site. Mas é muito bacana você olhar pra ver se tem algum cupom na sua loja favorita. Mas é ver, se eu procurar por outra loja, eu também vou cair direto no site aqui, como foi na Gap? Talvez sim, talvez não. Procurando aqui por Nike, como várias lojas vendem Nike, ele não me jogou direto no site da Nike, aqui na página da Nike, que tá com 10% de cashback, era 1.5. Ele me mostrou aqui a Finish Line, a Mensis, a Zapusa e o Ishibe, que é um ótimo site de tênis. Então, se eu for clicar aqui no Ishibe, tá me mostrando que eu tenho 2% de cashback, provavelmente no site todo, mas aqui já tá mostrando que eu tenho 15% off, de qualquer ordem, mais 2% de cashback, se eu usar este cupom aqui, pessoal. Então, porque eu entrei aqui na página do Ishibe, eu já descobri que eu tenho um cupom extra aqui, pessoal. Um desconto esse aqui que eu posso usar. Então, é basicamente assim, pessoal, que você vai economizando, além das promoções que você já vai ter no site. Ah, eu quero comprar na Gap, a Gap tá com 50% de desconto, mas se eu juntar o cupom aqui, vai dar mais 10%, mais o cashback 2%. E é assim, pessoal, que você economiza bastante numa promoção. Outra coisa muito bacana é que eles colocaram aqui em cima alguns tópicos. Esse aqui e esse daqui não interessa muito pra gente, que esse aqui seria sobre lojas físicas, esse aqui sobre viagens, mas esse aqui seria o que a gente acabou de ver, o double cashback, que é a promoção principal deles que eles estão tendo no momento. E aqui teria o hot deals, né, que seria os anúncios quentes, por assim dizer. Então, aqui é bacana que eles separaram por setor, basicamente, né. Então, tem aqui o buy one, get one. O que seria isso? Seria, tipo, compre um e ganhe um. Então, tem algumas lojas que fazem isso, como o Banana Republic, Aeropostale também faz bastante isso. Geralmente, já do site, né, fora do Rakuten e tudo mais. E aqui eles estão separando, né, os sites listando pra vocês. Aqui também seria o free shipping, ou seja, frete grátis pra dentro dos Estados Unidos. A próxima opção aqui, eu acredito que seria brindes e tudo mais. E a primeira opção seria comprar online e pegar na loja, que não serve pra gente. Mas essas três aqui, últimas, são bem interessantes pra você aí, que tá procurando economizar e tudo mais. Esse ainda mais de compre um, ganhe um, vale bastante a pena. Então, você clicando aqui, já listou algumas lojas, como a Ulta de maquiagem e tudo mais, que vale muito a pena e muita gente compra aí maquiagem na Ulta. Aqui listou mais algumas lojas. As PetSmart, que seria de Pet Shop, a Vitacosti, que também muita gente compra a Vitamina, a Justiça, que seria de roupa feminina, se eu não me engano, né. E por aí vai, olha, tem até Aeropostale aqui, pessoal, que eu acabei de falar aqui no vídeo. Então, pra vocês verem, eles estão facilitando bastante, eles fizeram uma mudança aí no site, que facilitou bastante a procura pra vocês. Então, basicamente, essa é a dica de hoje, pessoal. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante as promoções. Muitas promoções vão estar melhor do que Black Friday, então, pessoal, aproveitem pra economizar muito. Você que quer botar crédito na sua Switch e não sabe como, eu fiz um vídeo também, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem e conferirem. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante pra gente. Eu sou o Azevedo e a gente se vê no próximo vídeo.